Oi gente, que bom que vocês acharam esse vídeo aqui que a gente vai tratar sobre assuntos do Enem. Eu sou a Viviane, professora de matemática aqui do Centro de Mídias e vim fazer uma chamadinha, uma propaganda aí para a aula que vai começar daqui a pouco com o professor Daniel. Hoje o tema vai ser sobre porcentagem, ele vai trazer para vocês as representações, algumas porcentagens especiais, dicas, macetes de como resolver esses problemas mais rapidamente e vai aplicar em algumas resoluções aí das questões que caíram no Enem passado aí, tá certo? Então fica ligadinho, traga seu material, assista esse vídeo com cuidado e bons estudos para vocês. Até a próxima! Tranquilo todo mundo? Agora sim, aquele momento mais esperado e mais aguardado por todos nós, inclusive por mim, o seu pequeno professor, tá? Professor Danielzinho. Do que eu estou falando? da matéria que chama porcentagem. Rapaz, vamos aprender? Parte 1, porcentagem. Tudo bem? Então, tudo bem, galera. Você tá ligado que porcentagem é uma das matérias mais cobradas na prova do Enem e na vida cotidiana, né? É uma das áreas da matemática onde você mais encontra casos reais. Calcular porcentagens. Ok. Então, acompanha com nós, fazendo um favor. Veja, porcentagem, tem esse símbolozinho aí, ó. 32%. Qual que é a leitura que você faz? Você vai fazer 32 dividido por 100. Então, porcentagem é uma razão. Porcentagem é uma divisão. Beleza? Tá. Então, 32 dividido por 100. Mas você também pode colocar na forma de número decimal. 0,32. Tá tudo bem, tá tudo certo. Então, vamos treinar mais um pouquinho? 40% você entenda e interprete como 40 dividido por 100 e na forma decimal, você anda com a vírgula duas casinhas para a sua esquerda. Aí dá 0,40. Tá bom, prof? Tô entendendo? Tá top? 8% galera, você interpreta na fração, na razão, 8 sobre 100. E na forma decimal é 0,08. Tá bom? Conceitos iniciais, sem estresse. Vamos devagar. 23,4%. Você vai escrever 23,4 dividido por 100. Sempre vai dividir por 100. E se você quiser andar com a vírgula, duas casinhas para a sua esquerda, 0,234. Tá bom. Última informação da primeira tela é que 100%, galera, só para constar, 100 dividido por 100 é o nosso 100%, que no caso vai dar o número 1. Até aí, tranquilo? Beleza? Apareceu o simbolinho de porcentagem, você faz uma divisão por 100 e dependendo dos problemas, pode até colocar na forma de número decimal. Beleza? De boa? Tamo junto. Rapaz. Agora, olha, porcentagens especiais. 10% galera, pelo amor de Deus, aprendam hoje, que para você calcular 10%, basta dividir por 10. Escreve isso. Para eu calcular 10%, basta pegar o número e dividir por 10. Já te dou exemplos daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Outra porcentagem interessante é 25%, galera, que nada mais é do que pegar o número e dividir por 4. 25% representa 1 quarto. 1 sobre 4 de um certo valor. Já te dou exemplos. Tá bom, prof? Tamo junto. 75%. 75%, galera, se você puder, é 75 sobre 100, simplifica por 25. 75% é a nossa querida fração 3 quartos. Tá? Muito bem. Agora, essa aqui não é tão importante, mas eu vou deixar. 12,5%, de repente, você vai ter que dividir 12,5%, vai dar 0,125, que é a fração 1 oitavo. Então, de repente, você vai se lembrar na prova que 1 oitavo nada mais é do que 12,5%. Mas tudo bem. Tudo bem. E a outra fração, né? Outra porcentagem importante é o 20%. 20% nada mais é do que 1 quinto. Agora, gente, é claro que com a prática, não é? Com os exemplos, os exercícios, fazendo listas e treinando as porcentagens especiais, as que mais aparecem. Ela fica no seu cotidiano. Não que você vá memorizá-las assim, pelo amor de Deus. Tudo bem? Tá. Agora, veja. Como é que eu faço 10% de 230? Sempre conta de vezes. Sempre, sempre conta de vezes. Mas, ô Danielzinho, você falou que é só dividir por 10? 10% é só dividir por 10. Isso, galera. 10% de 230 é 23. Rapaz. Então, se eu quiser saber 10% de 60, pego 60 e divido por 10. 60 dividido por 10 vai dar 6. Percebeu como 10% é top? Tá bom. 10% de 26, o que é pra fazer, gente? Fala comigo. Já sei, prof. É pra eu pegar o 26 e dividir por 10. Quanto que é 26 dividido por 10? 2,6. Conclusão. 10% de X nada mais é do que pegar o X e dividir por 10. Beleza? Aprendeu a porcentagem? 10% de um número, você pega esse número e divide ele por 10. Beleza? De boa? Rapaz. Aí alguém vai falar assim pra mim, é, mas essa eu já sabia, prof. Danielzinho, calcular 10% dividir por 10. Tudo bem. Agora, vamos tentar fazer uma coisa diferente? 20%, gente, presta atenção aqui. Não sei se você sabe. Por isso que eu quero que você olhe na minha cara. Você sabia que 20% é o dobro de 10%? Sabia, não? É. É. 20% é o dobro de 10%. 30% é o triplo de 10%. Uai, então, peraí. Então, peraí. 20% de 230, eu faço o quê primeiro? Primeiro eu calculo 10%. Primeiro eu calculo 10%. Quanto que é 10% de 230? Ah, 23. Vezes 2? Vezes 2? 46. Entendeu? Ah, que da hora. Faz outro exemplo aí, então, que eu quero participar. 30% de 60. O que é pra fazer? Já sei, prof. É pra fazer 10%. Quanto que é 10% de 60? É 6. 10% de 60 é 6. Aí você multiplica por 3. Vai dar quanto? 18. Muito bem. 40% de 200. O que que eu posso? Eu posso pegar o 200 e calcular o 10%. Como é que calcula o 10% de 200? Divide por 10. 200 dividido por 10? 20. Aí você multiplica por 4. E aí vai dar uma resposta 80. O prof, mas só funciona porque o senhor tá perguntando 20%, 30%, 40%, né? Sim, gente. Sim, gente. Não tô aqui chamando de porcentagem especial 18%. 28%. Porque aí você vai ter que fazer a conta. 28% de 600. 28 dividido por 100 vezes, vezes 600. Aí você tem que fazer a continha de vez. Tá bom? Daqui a pouco nos exercícios a gente vai treinar um pouquinho. Tá. Agora é o momento mais top. Mas já? Tamo nem com 10 minutos de aula, professor. E eu tô aqui esperando. Já é o momento? Já é o momento, gente. Olha na tela e eu vou procurar ficar quieto. Vou ficar quieto aqui, ó. Ó. Quantos alunos tem? Eu nem decorei. Você tem que me ajudar. Quantos alunos eu coloquei? 80. Ah, então quer dizer que na sala tem 80 alunos. 40 meninos? 40 meninas. Parou. Imagina aí. Fecha o olhinho. Saudades. Saudades da minha sala de aula. 80 alunos. 40 meninos? 40 meninas. Pergunto. Qual a porcentagem de meninas? São 80 alunos. 40 meninas. Olha pra mim. Qual é a porcentagem de meninas? Tenho certeza. Que você gritou a resposta. Até espantou o cachorro, o papagaio, o gato. 50%! Porque o senhor colocou 40 meninas. Que é a metade. Metade de 80, 50%. Tudo bem, gente. Mas eu vou te mostrar. Que pode ser qualquer número. Como é que todo mundo faz? Não vou proibir. Não vou te proibir. Como é que a galera faz? Fala. Fala que é capaz de eu conseguir te ouvir. Regra de 3. Não é? Nossa, hein? Regra de 3. Então você faz assim, ó. 80 alunos é o total. Isso vai te dar o 100%. Beleza? 100%? Número 1. 80 está para 100%. Assim como 40 meninas. 40 meninas está para x. Aí você faz regra de 3. Multiplica em cruz. 80x igual a 40. Aí o 80 que está multiplicando, passa dividindo. 40 dividido por 80. Isso vai dar 1 sobre 2, que é 0,5. Então, aí para passar para a porcentagem, você multiplica por 100. Tá? Só para poder colocar o símbolo de porcentagem. Aí, Danielzinho. Danielzinho, ó. Tá vendo que eu acertei? 50% da sala é de meninas. Gente, dá uma olhada nesta razão. Se eu dividir 40 por 80, já é a resposta. Então você vai aprender a fazer a parte pelo todo. Porcentagem é uma comparação. É a parte pelo todo. Divide 40 meninas por 80 alunos. 40 meninas por 80 alunos. É a parte pelo todo. Já dá direto 0,5. Mais conhecido como 50%. Ó. Quer continuar fazendo por regra de 3? Fica à vontade. Fica à vontade. Mas, eu vou te induzir a pensar a parte pelo todo. Você vai comparar. Porcentagem é uma razão onde você vai ter uma comparação. É a parte pelo todo. Aí você decide no final da aula qual caminho você quer seguir. se é a parte pelo todo ou se é a regra de 3. Beleza? Olha o próximo exemplo. Ainda temos 80 alunos. Só que agora eu mudei, gente. 10 meninos e 70 meninas. Então tá. Qual a porcentagem de meninos? Ô, prof, vou fazer regra de 3. Tudo bem, gente. Pode fazer regra de 3. Fica à vontade. Mas olha só. Eu tenho 10 meninos na sala que tem 80. Então é a parte pelo todo. Eu vou comparar 10 meninos em relação a 80 alunos. Se você dividir 10 por 80, vai dar um oitavo, que é 0,125. Então se você multiplicar por 100, vai dar 12,5%. 12,5%. Se você quiser nesse momento, respira. Pega o rascunho. Monta a regra de 3. Igualzinho o slide anterior. Pode montar, gente. Fica à vontade. 80 está para 100%. 10 meninos está para X. Multiplique em cruz. Onde você vai chegar? Você vai chegar aqui. Pode fazer. Não proíbo. Juro. Não te proíbo. Pode continuar. Desde que você acerta a questão, meu trabalho está top. Beleza, bem? Top não. Rapaz. Agora, continua. Em uma turma de terceiro ano, temos 30 meninos. Imagina na sala de aula. Imagina a cena, mano. Imagina a situação. São 30 meninos, o que representa 60% da sala. Quantos alunos tem a sala? Olha lá, gente. Eu tenho 30 meninos, não sei quantas meninas, não sei quantos alunos tem na sala, mas ele diz que 60% do total de alunos é de meninos. O que nos dá 30 meninos. Aí você vai querer fazer? Regra de três. Ó, 30 meninos equivale a 60% do total da sala. Então, X seria o total. X seria o total. E é o 100%. Então, 30 está para 60%, assim como o X está para 100%. Regra de três. Multiplica em cruz. 0,6X igual a 30. Aí, gente, você pode multiplicar por 10 para tirar vírgula. 0,6X10 dá 6. 30X10 dá 300. Aí o 6 que está multiplicando, passa dividindo, então você tem o total. São 50 alunos na sala. Tudo bem. Regra de três. Agora, Fih, presta atenção. Presta atenção aqui. Olha que da hora. Uma porcentagem de um total te dá parcial. Vamos junto? Vamos junto? Uma porcentagem do total te dá parcial. Tá? Então, quer dizer que se eu pegar 60% de um total que é X, vai me dar parcial. Lê. 60% dos alunos da sala é homem. Tá bom? 60% dos alunos da sala é homem. Então, você faz direto. 0,6. 60% de quem? De X, que é o total de alunos, é igual a quantidade de homens. Então, vai dar 30. E aí, a continha já sai 50 alunos. Ó. Pode fazer regra de 3, o que você se sentir mais confortável, o que eu tenho pra te ensinar por enquanto esses dois tipos que acabam que eles se confundem. Por quê? Depende onde vai o X, galera. Tem hora que o X, tem hora que o X é a porcentagem. Tem hora que o X é o total. é o total. E tem hora que o X é a parcial. Vai depender do problema. O X pode ficar mudando de lugar. Tudo bem? E aí, vamos treinar agora? Vamos treinar com as questões, né, da prova do Enem, que são milhares, pra você sentir o que é que você vai fazer na hora. Tudo bem? Então vai. Começando, ó. Uma pesquisa recente aponta que 8 em cada 10, 8 em cada 10, dizem cuidar da sua beleza. Né? No meu caso, gente, é um caso perdido. Não dá. Não apenas da higiene pessoal. Outra maneira de representar esse resultado é exibindo o valor percentual dos homens brasileiros que dizem cuidar da sua beleza. E ele pergunta qual é o valor percentual que faz essa representação. Ô, Fih, pelo amor de Deus, gente, ele não diz que é 8 em cada 10? 8 em cada 10 é a parte pelo todo. Você vai dividir 8 homens que cuidam da beleza em relação a 10 homens de um total. Então, 8 em cada 10. Isso vai dar pra nós 80% que tá na letra A. Você viu o que eu fiz aqui? Ó, daqui pra cá, eu multipliquei por 10. 8 vezes 10? 10 vezes 10. Por que você fez isso? Uai, Fihão, porque 10 vezes 10 é 100. Na hora que o denominador fica 100, em cima é a porcentagem. Na hora que o denominador fica 100, em cima é a porcentagem. 80%. Percebeu? Percebeu não? A parte pelo todo. 8 em cada 10. 80%. Beleza, velho? Rapaz! Loucura! Vamos ao outro. O Brasil é um país com a vantagem econômica clara no terreno dos recursos naturais, dispondo de uma das maiores áreas com vocação agrícola do mundo. Especialistas calculam que dos 853 milhões, anota esse número no caderno, vamos, vamos, anota esse número aí no caderno, 853 milhões de hectares, as cidades, as reservas indígenas e as áreas de preservação, incluindo florestas e mananciais, cubram por volta de 470, milhões. Aproximadamente 280 agropecuária, 200 milhões para pastagens e 80 milhões para agricultura. Anota no caderno 80 milhões. Vamos, fi, acelera, anota esses dois números fazendo favor. 80 milhões para agricultura, somadas as lavouras anuais e as perenes, como o café e a fruticultura. Anotou? 853 milhões é o total e a agricultura é 80 milhões. vamos para a pergunta. De acordo com os dados apresentados, o percentual correspondente à área utilizada para a agricultura em relação divisão, em relação à área do território brasileiro. Você não anotou, gente, fazendo favor, os dois números? Qual é a parte? A agricultura. E qual é o todo? Território brasileiro. Então, você vai dividir 80 milhões destinados à agricultura por 853 milhões, que seria o total. Então, porcentagem é uma comparação. É a parte pelo todo. Aí, você vai ter que dividir. Te dou uma dica, pequena dica, aproxima para 850. Mas, galera, olha aqui. não aproxima muito, não, por causa das alternativas. A letra D, 9.4. A letra C, 10.7. Quando as alternativas estão muito próximas, não aproxima muito, não. Tá? A ideia é assim. Por exemplo, letra A, por exemplo, letra A, 80%. letra B, 50%. Letra C, 10%. Percebeu? Se as alternativas estiverem espaçadas, né, aí eu recomendo que você aproxime, porque o Enem cria a questão de propósito. É de propósito. para ver se o aluno não tem a manha de aproximar para poder marcar sem o uso da calculadora. Tá bom? Aí você vai dividir 8 por 85, vai dar 0, 0, 9, 4. Aproximadamente 9, 4%. Então, letra D. Rapaz, não quero te convencer, não quero te convencer a não usar mais regra de 3. Pode usar a regra de 3, mas eu estou te mostrando coisas interessantes que você vai avaliar as ferramentas e aprender a usá-las para o seu benefício. Claro, para você acertar a questão da prova do Enem. Muito bem, gente, outra. A Organização Mundial de Saúde, OMS, recomenda que o consumo diário de sal não exceda 5 gramas. Não exceda 5 gramas. Sabe-se que o sal de cozinha é composto por 40% de sódio. Tá bom, 40% de sódio e 60% de cloro. Qual a quantidade máxima de sódio proveniente do sal de cozinha recomendada pela OMS que uma pessoa pode ingerir por dia? Gente, ele não quer a quantidade? E ele quer a quantidade de sódio. Olha tudo que eu grifei. Uma porcentagem de um total te dá a parcial. Então, eu tenho 40% de 5 igual a X. O que é o 40%? É a quantidade de sódio. O que é o 5? É a quantidade total. Então, se eu calcular 40% de 5, vai me dar a parcial, que é a resposta. 40% vezes, sempre vezes, vezes 5 é igual a X. 40 vezes 5? 200. 200 dividido por 100? 2 gramas. Aí, 2 gramas multiplica por 1.000, né? Lembra? 2 metros para milímetro. Então, grama para miligrama. 2.000. Miligramas o que está na letra B. Galera, você vai falar assim, prof, mas, então, eu tenho 5 gramas. 40% é 40% é sódio. Isso, galera. Regra de 3? Pode fazer. Pode fazer. Mas, eu tenho 40% de um total e o resultado é a parcial. É. Tudo bem. Faz outro desse modelo aí para nós. Claro. Estou aqui para isso. Os dados do gráfico foram coletados por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Supondo-se que no Sudeste 14.900 estudantes foram entrevistados, quantos deles possuíam telefone celular? Tá bom? Beleza. Vamos lá. Eu dei um zoom nesse plano aí, gente, nessa foto. tá? E ele falou o que mesmo? 14.900 estudantes, isso no Sudeste, foram entrevistados. Então, esse é o total. Aí, você procura ali para nós os que têm celular. Tá vendo ali os que têm celular? Ele quer saber quantos possuem celular. 56% porque no eixo Y está em porcentagem. Porcentagem. Ah, então, peraí, prof, é só fazer. 56% de 14.900. Uma porcentagem de um total vai te dar a parcial. Qual que é o total? 14.900. Quantos têm celular? Quantos? 56%. 56%. Então, 56% de 14.900. É o X. Beleza? Aí, você vai lá, cancela os dois zeros e faz 56 vezes 149. Tudo bem? Isso vai dar 8.344. O que você encontra na alternativa D de lado. Rapaz, se nem aí, eu vou acertar, né, gente? Espero. Leia o texto com calma, né, grifa as informações importantes e grifa a pergunta. Você tem que entender o que é que está sendo pedido, isso é super importante. O que está sendo pedido para você poder elaborar uma maneira para resolver a questão. A partir da pergunta, você vai esquematizar um roteiro, né, para procurar as informações necessárias que irão te ajudar para resolver a questão. Isso de qualquer matéria, tá? Não apenas porcentagem. Estamos tranquilos? Fossegados? Está curtindo? Ué, prof, bora nós. Outro. Sim, sim, olha lá. O Brasil é um dos maiores produtores de leite do mundo. Em 2010, para a produção de 30,7 bilhões de litros, foram ordenhadas 22,9 milhões de vacas letreiras em todo o país. Sendo que essa quantidade de vacas ordenhadas representa 10,9% do rebanho de bovinos. Gente, parou, parou. Essa quantidade de vacas representa 10,9% do rebanho brasileiro. Uma porcentagem de um total. Te dá a parcial. Olha o que ele pede. observa a pergunta da questão. O número que mais se aproxima da quantidade de bovinos no Brasil é em 2010. Gente, ele não diz que 10,1% é a representatividade das vacas? Então, a quantidade total é X, aí você vai calcular 10,1%. A porcentagem de um total vai te dar a parcial. E a parcial, ele diz ali, 22,9 milhões de vacas leiteiras. Agora, vamos lá. 10,9% de o total de bovinos é de vacas leiteiras. Aí você olha as alternativas, você vê que elas estão ligeiramente espaçadas, então você pode aproximar 10,9% para 11%, e o 22,9 milhões você aproxima para 23, só para dar facilitada. Multiplica em cruz, e aí você vai ter que dividir 2.300 por 11, dá aproximadamente 210 milhões. 210 milhões. O total dos quais 10,9% são as vaquinhas leiteiras. Beleza. Mais um. Olha que da hora, agora você vai gostar. Vamos pintar um automóvel coja cor é personalizada. A oficina encarregada vai ter que fazer uma mistura adequada de tintas, compondo tons de azul e branco. O tom azul representa 40%. Tá bom. Sabe-se ainda que a oficina deverá adquirir somente a tinta de tom azul, pois já possui em seus estoques 6 litros da tinta de tom branco, que serão totalmente utilizados. Então ele pede, qual é a quantidade de tinta de tom azul que a oficina deverá adquirir para compor essa mistura. Então vai. Primeira maneira de fazer é uma porcentagem de um total te dar a parcial. Então gente, vamos lá com calma, devagar. Eu não tenho x litros no total? X litros no total. O que que eu sei? Eu sei que 40% é de tom azul, então 60% será de tom branco. aí eu faço, ó, 60% não é tom branco? Então 60% do total te dá a parcial. Qual é a parcial? 6 litros da tinta de tom branco. Então se eu pegar 60% de x, isso representa para nós o que? Significa a quantidade de tinta branca que ele fala no texto que é 6. Aí você multiplica em cruz, cancela ali bonitinho os bagulho, o x vai dar 10 litros. Parou? Porque 10 é o total. 10 é o total. Se eu já tinha 6 de tom branco, então nós temos 4 de tom azul. 4 litros tom azul. agora bem, olha pra cá. Não, não, proíbo, regra de 3, a gente combinou, não proíbo. Fechou? Não proíbo. Olha que da hora essa questão. Veja, se são 40% de tom azul, então é 60% de tom branco. 40% é tom azul, 60% é tom branco. Então, fião, partiu. 40% vai dar x, eu chamei de a, né, azul, e 60% vai dar 6. Você já vai direto, galera, sem saber o total, não precisa, olha que da hora. 40% é o que? Azul. E 60% é o que? Branco. Regra de 3, multiplica em cruz, e aí você já sabe direto a resposta que vai dar 4 litros. Entendeu? Eu te dou as ferramentas, e aí você vai utilizando conforme o anunciado vai te, e é te levando. Regra de 3, tudo bem, tudo bem. Bom, respira. Agora, gente, depois de vários, e vários, vários exemplos, tem esse modelo que ele é dificinho, tá? Dificinho, mas vamos terminar com ele, né? Mas ele é dificinho. Um recipiente contém uma mistura de leite natural e de leite de soja num total de 200 litros. Tudo misturado ali, leite natural e leite de soja. 200 litros, dos quais 25% leite natural. Aí ele quer saber qual a quantidade de leite de soja que você vai acrescentar a essa mistura pra que no final tenha 20% de leite natural. Então, Fião, imagina um balde. Um balde, mano. Leite natural, leite de soja. 200 litros. Beleza? 25% leite natural. O restante, leite de soja. Aí você pega um copo, pega um copo, você vai acrescentar leite de soja. Ó. Você tá acrescentando leite de soja, você tá mudando o total, mudando o total, né? Você tá acrescentando leite de soja. Quanto? Pra dar 20% no final de leite natural. Beleza. Então, olha o desenho. Imagina um baldinho com 200 litros, a gente sabe que 25% de 200 é a quantidade de leite natural, então 25% é a porcentagem, o 200 é o total, e aí vai te dar a parcial, lembra do começo da aula? 25% era só dividir por 4, 50 litros de leite natural, 200 menos 50, 150 litros é leite de soja, agora gente, o mais difícil de entender, o mais difícil é, o que é X? Fala, fala em voz alta aí, o que é X? Leite de soja, o que é X? Leite de soja, então se você vai adicionar leite de soja, o leite natural é constante, 5 segundos para você assimilar, para você interpretar, Você vai adicionar leite de soja, o leite natural não muda, está intacto, ele é constante, é constante, não muda, 50 litros para sempre, então você vai usar o constante, ó, agora ele está falando, gente, que 20% é leite natural, Mas o leite natural representa 50 litros, uma porcentagem de um total te dá a parcial, qual é a porcentagem? Fala, 20% Qual é a parcial? 50 litros, por quê? Porque é constante, e o total? 200 mais X, o total é 200 mais X, está misturado leite natural com leite de soja, está misturado, O total é 200 mais X, o que a gente sabe? Que 20% desse total é leite natural, mas eu insisto, leite natural é constante, então não muda 50 litros, é difícil esse modelo, tá? Perdão, tá? Perdão, galera, perdão, aí você faz 20%, é um quinto lá do comecinho da aula, 20% é um quinto, então um quinto de 200 mais X é leite natural, 50 litros, multiplica em cruz, E aí vai dar, né, 50 litros, foi uma coincidência, foi uma coincidência, que você vai adicionar 50 litros de leite de soja, você vai adicionar 50 litros de leite de soja, o que que muda? Leite de soja muda, como é que resolve a questão? Pelo constante, o que que muda? Leite de soja muda, como é que resolve a questão? Pelo constante, vamos fazer mais uma? Uma idêntica, idêntica, pra terminar a aula, aí se você ficar com dúvida, você presta atenção, tudo bem? Mas esse modelinho aqui, gente, a galera não é muito fã não, mas tem que aprender, tudo bem? Ó, admita que certo tanque contenha 9 mil litros, agora a mistura é gasolina e etanol, 80% de gasola, 20% de etanol. Olha o que que ele tá pedindo, observa com muita calma o que que ele tá pedindo, pra que essa mistura passe a ter 25% de etanol, Será necessário adicionar a mistura original, uma quantidade de etanol? Parou? Tem a mistura, sim ou não? Pá! 9 mil litros? Ok, 9 mil litros. 80% de gasolina, 20% etanol. Fala, você tá colocando o que? Você tá colocando o que? Ô Danielzinho, tá colocando etanol. Ah, tá colocando etanol? Então o que que fica constante? A gasolina. O que que fica constante? A gasolina. Resolve a questão? Pelo que fica constante. Então vai, olha aí pra nós, um tanque com 9 mil, aí a gente sabe que é 80% de gasolina, 80% de 9 mil. Aí você faz a continha, né? 80% vezes 9 mil. Vai dar 7.200 litros de gasolina. 9 mil menos 7.200, então sobrou 1.800 litros pro etanol. Você percebeu que nesse momento final da aula, gente, eu não tô preocupado em te ensinar a fazer 80% de 9 mil, né? O importante é você entender essa bagaça do constante, né? Muito doido, o constante. Beleza. Então nós temos 7.200, gasolina, 1.800, etanol. Agora o que que a gente vai colocar? X litros de etanol. Escreve X litros de etanol. Estou colocando etanol. Mudei o total. Mudei o total. Agora eu tenho 9 mil mais X. 9 mil mais X. O X é etanol. A gasolina é constante. 5 segundos. Respira. Coloquei etanol. A gasolina é constante. Resolve pelo que é constante. Agora, Fih, olha aqui junto. Vamos junto pra terminar. Ó, isso aqui é a parcial. A parcial. Isso aqui é o total. Esse é o total. Esse é a parcial. Mas o Danielzinho, ele tá dizendo ali, ó, 25% de etanol. Parou? 25% de etanol? Então, quer dizer, 75% de gasolina? Se é pra ir pra 25% de etanol, então como é que fica a gasolina? Fica 75%. Então, uma porcentagem de um total te dá a parcial. Uma porcentagem, 75% de gasolina, de um total, 9 mil mais X, te dá a parcial. E a gasolina é constante, que é difícil de entender, tá? Tá tudo bem. Não se julgue, não se cobre. É difícil de entender que a gasolina é constante, porque você adiciona etanol. Então, você não mexeu com a gasolina, ela é constante, e aí você resolve 75% lá do começo da aula. Lá do começo da aula era 3 quartos. E aí você multiplica em cruz, dá pra simplificar também, devagarzinho, o que você sentir segurança em fazer primeiro. Tá bom? Faz bonitinho que o X vai dar 600 litros de etanol. Pra terminar, então se você vê na prova do Enem, álcool e gasolina, põe álcool pra mexer na porcentagem da gasolina, esse modelo. Leite natural, leite de soja, põe leite natural pra mexer na porcentagem. Homem e mulher, numa academia, acrescenta homens pra mexer na porcentagem, entendeu? Sempre que te der duas opções e vai mexer na porcentagem, é esse modelo aqui. Resolve pelo que é constante. Fica com Deus. Bons estudos, gente. É nóis.